O movimento é tão grande que o traficante se apressa para dar conta da demanda. Os usuários de drogas estão dentro dos carros. Já o homem que aparece de um lado para o outro é o criminoso responsável pela distribuição dos entorpecentes. O flagra foi feito em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, em plena luz do dia. Nós posicionamos uma equipe de monitoramento que realizou filmagem de dois indivíduos que estavam vendendo drogas para transiúntes e motoristas em plena via pública. Após nós termos caracterizado três ou quatro vendas, mais de quatro vendas no local, nós solicitamos apoio das outras equipes que realizaram a abordagem desses dois indivíduos. No local, nós encontramos, com o sírio de um cão adestrado aqui da delegacia, cerca de 40 gramas de maconha e 13 gramas de cocaína. O ponto de tráfico fica no bairro Santos Dumont. Em julho, esse mesmo local foi alvo de uma operação policial. Segundo as autoridades, o traficante Kel, de 23 anos, é o chefe da quadrilha. Ele coordena as ações do grupo de dentro da cadeia. O líder do grupo criminoso foi preso pela Draco no dia 22 de julho, um alcunhado Kel. E mesmo estando dentro do sistema prisional, ele continua coordenando esses pontos de venda de drogas próximos às escolas municipais no bairro Santos Dumont. Aqui, o tráfico de drogas acontece dia e noite, em meio aos moradores da região que são obrigados a conviver com o crime organizado. A menos de 50 metros do ponto, está localizada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Orestes João Estragliotto. A investigação apurou que boa parte dos clientes são parentes de alunos. Agora, a polícia agiu mais uma vez para tentar acabar com o crime na área. Dois traficantes foram presos em flagrante. O local onde foi realizada a prisão foi em frente a uma casa. Essa casa já foi objeto de buscas anteriormente por essa delegacia. E trata-se de um local de alta movimentação, pois é um local onde existem paradas de ônibus. Então, muitas pessoas circulam pelo local, existem vários mercados próximos. E, principalmente, existem essas duas escolas de ensino fundamental, em que nos horários do início da manhã e final da tarde tem muita circulação de crianças e pais. E, numa ocorrência anterior, também uma prisão neste mesmo local, infelizmente, nós tivemos o dissabor de deter, na posse de droga, cocaína, um indivíduo que nos confessou reservadamente que estava indo buscar o filho à escola. E, antes de chegar na escola, passou nesse ponto de tráfico para comprar cocaína.